Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio-dia em consultoria. Hoje nós vamos falar sobre implantação das boas práticas. Com certeza esse é um assunto que te interessa se você tem interesse em atuar como consultor de alimentos, não é mesmo? Um dos principais serviços que nós oferecemos aos clientes é a implantação das boas práticas. E o processo de implantação de boas práticas tem algumas etapas que muitas vezes a gente não sabe e a gente também não sabe em qual sequência a gente deve fazer esse processo, essa implantação. A gente sabe que são as boas práticas, mas quando a gente pensa em consultoria de implantação de boas práticas pode ser que a gente não saiba todas essas etapas, a gente se perca, a gente não tem um passo a passo, não é mesmo? Então quero falar com vocês sobre isso hoje. Deixa eu ver quem está aqui. A Marcela, Camila, a Karen, Monique, Marta, Raiane, Tatiana, Paula, Pizzaria Paz também está aqui, Natália, Silvânia, Ana, Jéssica, Cida, Ana, Daiane. Sejam bem-vindas ao nosso meio de consultoria. Me conta aqui de onde você é, se você já atua como consultora ou deseja atuar ainda esse ano. Quero conhecer um pouquinho mais sobre vocês, tá? Oi, Natália, seja bem-vinda. A gente também está aqui. Que bom ter você aqui comigo nesse meio-dia, tá? Nosso meio-dia consultoria acontece de terças e quintas aqui no meu Instagram. Então se você quer aprender sobre consultoria, quer se atualizar nessa área, é só me encontrar aqui meio-dia de terça e quinta, tá bom? Ó, a Camila do Piauí, a Daiane de Pernambuco, a Bê também está aqui com a gente, a Graciela, a Jacila. Sejam bem-vindas. Tudo bem com vocês? Bom almoço para vocês. Ó, sou de João Pessoa, quero iniciar na área. Que legal, Tatiana. Então você está no lugar certo, viu? Que bom ter você aqui. Pessoal chegando, entrando, sejam bem-vindos ao meio de consultoria. E hoje nós vamos falar sobre boas práticas. Ó, a Ana de Hortolândia, aqui perto de mim. Juliana, preciso de um curso que me ensine a embalar alimentos. Embalar alimentos? Eu não sei se existe um curso específico sobre isso, tá? Depois você me manda no direct quais são suas dúvidas que eu posso te ajudar, tá? Te dar alguma orientação. Ó, a Juliana é estudante de nutrição. Então, que legal. Jordana também está aqui. A Clarice. Vamos falar, gente, de implantação de boas práticas? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, já vai deixando aqui, tá? Nos nossos comentários que eu vou respondendo vocês. Combinado? Bom, implantação de boas práticas é um dos principais serviços do consultor de alimentos. Com certeza você sabe disso. E se você gosta dessa área de consultoria, é algo que você precisa saber fazer, tá? Muitos estabelecimentos procuram os consultores por conta da implantação das boas práticas. E quanto mais você sabe sobre isso, mais você está preparado para ajudar o seu cliente a fazer essa adequação no local. O processo de implantação de boas práticas começa com uma análise que nós fazemos no estabelecimento para identificar quais são os problemas que esse estabelecimento tem. Ou seja, quais são os problemas que ele tem em relação à legislação sanitária, em relação às exigências que a legislação tem, que a fiscalização tem, em relação às boas práticas e o que esse estabelecimento não cumpre. Então, a gente vai analisar o local como um todo. A área de manipulação, recebimento, salão, estoque, área externa. E nós vamos identificar o que está correto e o que está não conforme com a legislação, tá? E a gente usa para fazer isso um documento que a gente chama de checklist. E ele é tudo baseado na legislação sanitária, na RDC 216. Para que a gente não faça nada de cabeça, para que a gente não se perca, né? A gente usa um checklist, pode ser o da 275 também, que é um checklist bem completo, né? E aí, a gente faz essa avaliação. É legal você entender isso, por quê? Porque você tem uma ferramenta, tá? Que você pode consultar para você não se perder, né? Aqui no meu livro, Como Fazer Consultor em Serviço de Alimentação, ele é todo baseado na RDC 216 e ele vem com essa parte da adequação, né? Na aplicação do... Prática do processo de adequação. E tem todas as questões relacionadas à legislação sanitária. Então, edificação, a parte de higienização, aí tem modelos de planilhas para vocês poderem se basear para fazer essa parte de higienização. Aí vem a parte de controle de vetores e pragas urbanas, todas as orientações aqui, uma planilha para você utilizar nesse sentido, tá? E aí vem o abastecimento de água, manipuladores, o que a gente tem que cobrar da equipe. Então, temos aqui todas as orientações desse processo de adequação, que é um dos maiores desafios dos consultores, né? Eu não saber como fazer a adequação, eu não tenho quem me oriente, eu não sei como eu começo no livro. Esse é o maior capítulo do livro, que é o capítulo 7, que é onde tem toda a aplicação prática desse processo de adequação. Eu dou várias orientações, tem vários modelos de planilhas, desde a parte de preparação, manipuladores, tá? E é super importante a gente saber como fazer. Essa é a primeira etapa, a gente usar um checklist que nos direcione e a gente fazer a análise do local. Fizemos a análise, identificamos quais são as falhas, nós vamos para uma segunda etapa, que é a etapa de relatar para o cliente as falhas que o estabelecimento dele tem, né? Aí aqui a gente tem um modelo de ferramenta para você relatar isso para o cliente, na nossa página 65 do livro, no capítulo 6, tá? Que é o capítulo onde a gente fala sobre esse momento da consultoria, a inicião da consultoria no serviço de alimentação. E aí no capítulo 6 tem uma ferramenta que você vai se basear nela para fazer esse relatório para o seu cliente. Apresentando isso para o cliente, a gente parte para o plano de ação, né? Que é aquele momento em que a gente determina quais são as adequações que serão realizadas, por quem vai ser realizada, em qual prazo, né? E qual o passo a passo desse processo de adequação. A gente faz isso também junto com a liderança do estabelecimento, com a equipe, para que todos estejam a par desse passo a passo da adequação. Então no livro também tem o modelo dessa ferramenta que vai nos ajudar a guiar em todo esse processo de adequação. E aí a gente começa então as etapas que eu falei que tá no capítulo 7, que é a aplicação mesmo. A gente começar a adequar tudo. Aí tem vários modelos de planilhas aqui, ó, que vão ajudar vocês a registrar os processos que estão sendo adequados e que são obrigatórios segundo a legislação. Porque lembra? A gente tá implantando boas práticas. E aí, não para por aí. Não é só análise e também não é só adequação. Então, a gente tem que trabalhar também a equipe com a questão dos treinamentos. A gente precisa capacitar a equipe para que eles saibam, né? Fazer o papel deles. A gente precisa também capacitar a equipe porque a própria fiscalização exige, né? Esse treinamento. Então a gente tem também aqui no livro, no capítulo 13, a parte de manipuladores, onde a gente vai falar sobre boas práticas relacionadas a eles. A gente tem um modelo de avaliação de desempenho aqui no livro, que é super importante você acompanhar. Tem a parte de capacitação dos manipuladores. O que você precisa saber para capacitar corretamente esses manipuladores? Como você se prepara para dar um treinamento? Quais são os treinamentos obrigatórios exigidos pela fiscalização? E aí, feita a análise. Entendemos quais são os problemas do estabelecimento. Começamos a adequar o local, ou seja, eliminar essas não conformidades. Começamos a treinar nas equipes, ou treinamos a equipe, né? Realizamos os treinamentos obrigatórios, treinamentos necessários. Nós temos que fazer também a documentação do estabelecimento. Que além de todas essas planilhas, a gente também precisa fazer os POPs, né? Que são super importantes para ajudar o estabelecimento a atender a fiscalização e padronizar o processo. Então, aqui no livro a gente também ensina, tem o modelo de POP e tem o passo a passo de como preenche. Tem um exemplo aqui. E a gente também tem como você faz o manual de boas práticas. Tem o passo a passo aqui também. Uma estrutura que eu sigo, né? Para não esquecer nada sobre o manual, tá? Aí tem aqui, ó, elaboração do manual de boas práticas. E aí tem como que você faz a capa, como que você faz a identificação do estabelecimento, como que você fala sobre os colaboradores, né? Os manipuladores, sobre a saúde, sobre a higiene deles, sobre o uso dos uniformes, sobre a capacitação, os procedimentos sobre visitantes, condições externas e internas. Então, tem todos os tópicos como explicação para você saber, né? Descrever aí o manual de boas práticas, tá? No livro, gente, o grande foco do livro é justamente te ajudar a realizar uma consultoria do zero de implantação de boas práticas. O livro é todo baseado na RDC 216 e tem todas as ferramentas, planilhas, pops, explicação sobre treinamento, explicação sobre manual, enfim, para que você se sinta seguro e preparado para trabalhar com boas práticas, tá? Para você que tem interesse de conhecer mais sobre o livro, se capacitar nessa área, me chama aqui no direct que a gente passa todas as informações. Mas só para a gente recapitular, o processo de implantação de boas práticas envolve, então, uma análise do local para a gente entender quais são as não conformidades. A gente, então, apresenta essa análise para o nosso cliente, já planeja um plano de ação e começa com as adequações. Na sequência, a gente tem que capacitar a equipe porque a gente está trazendo um monte de novas atividades para a rotina deles, que se eles não forem treinados, eles não vão saber o que está acontecendo. Fora que a gente tem também os treinamentos obrigatórios que a fiscalização exige em relação à implantação de boas práticas. Além disso, além de analisar, além de adequar e treinar, a gente precisa também elaborar as documentações, as planilhas de controle, o manual de boas práticas e os tops. Aí a gente também fala sobre isso aqui no livro, tá? Então, tudo o que você precisa saber sobre... Olha, tem vários modelos de planilha. Tudo o que você precisa saber sobre implantação de boas práticas, você vai encontrar aqui no livro Como Fazer Consultoria em Serviços de Alimentação, tá? Para você que tem interesse em conhecer o livro, ter o seu... E o mais legal do livro não é só eu aprender a fazer as boas práticas através dele, mas é eu poder levar ele comigo na minha consultoria. Ele ser um material de consulta para aquilo que eu preciso fazer no momento. Então, ele é uma ferramenta de trabalho também. Ele não é aquele livro para você ler e deixar na gaveta, deixar na estante. Ele é um livro que vai te acompanhar nos seus processos de consultoria. A gente quis que ele fosse algo bem prático, uma ferramenta mesmo, um manual de consulta para que se você se sentisse perdido e inseguro em alguma coisa, você pudesse consultá-lo, tá? Para quem quiser saber mais do livro, me chama no direct. O livro está com frete grátis para todo o Brasil, que é um presente nosso para você, para que você possa ter acesso a esse conhecimento e possa se capacitar nessa área, tá? Dúvidas, gente, sobre o livro ou sobre boas práticas? Me manda aqui, tá? Tem esse livro maravilhoso. Que legal, Camila. Fico feliz de saber. Karina, vai ficar gravado sim. Se o Instagram deixar, eu vou deixar salto, tá? Preciso muito de um curso para consultoria de alimentos. Estou para iniciar um trabalho nesse mês e não tenho experiência nessa área. B, chama a gente no direct para você saber quais são os nossos cursos que estão disponíveis, tá? E quais deles podem te ajudar, tá bom? A gente tem muito conteúdo aqui que com certeza vai te ajudar nos seus processos de consultoria. Combinado? Mais alguma dúvida, gente? Sobre consultoria, sobre boas práticas? Como faço para conseguir o livro? Me chama no direct, tá? Que a gente manda as informações para vocês. Lembrando, gente, que o foco do livro é que você aprenda sobre legislação sanitária e boas práticas, tá? No caso da B, que vai já começar a atuar como consultora, eu recomendo a imersão, tá? Nosso curso completo de consultoria. Aqui eu já tenho outro. A imersão, ela tem vários outros serviços. Ela te ensina do zero a estruturar o seu negócio de consultoria. Ela te disponibiliza várias ferramentas práticas para você usar. Então, depende do seu momento profissional, né? Cada conteúdo vai poder te ajudar, certo? Alguma dúvida, gente, sobre boas práticas? Alguma dúvida sobre o livro, sobre consultoria? Me mandem aqui, tá bom? Nosso objetivo é realmente trazer conhecimentos para que você possa aplicar aí no seu trabalho ou se você deseja começar a atuar como consultora, para que você se capacite, entenda, né? Se prepare para atuar e se sentir segura para isso, certo? Inclusive, nos nossos próximos meio-dia, se você quiser sugerir um tema, um assunto para a gente falar, você pode mandar no direct também, tá? Fala assim, Mayara, eu acompanho o meio-dia. Você não pode falar sobre esse assunto? Mayara, olha, eu estou querendo aprender sobre consultoria. No meio-dia você não pode falar sobre isso? Vocês podem sugerir assuntos para a gente trazer aqui para o meio-dia, tá? Quais legislações mais importantes é uma sorveteria ou gelateria? Bárbara, sorveteria e gelateria são serviços de alimentação, certo? Então, eles vão seguir a RDC 216, que é a nossa legislação federal, mas é importante você verificar se na sua cidade ou estado tem mais alguma legislação de boas práticas, tá? Você pode se informar com a vigilância sanitária da sua cidade, porque tem municípios que tem, tem estados que tem, então é importante verificar se na sua região tem, além da 216, mais alguma legislação que você deva seguir, tá bom? As legislações municipais e estaduais, gente, elas foram criadas, né? Baseadas na RDC 216. Então, elas vão ter muito do que a RDC 216 já tem e elas vão ter também algumas exigências específicas regionais, tá? A agroindústria, Tatiana, não é serviço de alimentação, então vai se basear na 275, mas não só nela, tá? Indústria, gente, tem várias legislações, depende do ramo, do tipo de produto que é produzido, fabricado, então tem que pesquisar na internet, porque tem muita legislação para a indústria, não é uma só como serviço de alimentação, que é a 216 para restaurante, lanchonete, padaria, pizzaria, enfim. Para a indústria, tem legislação para a indústria de bebidas, indústria de doces, de grãos, entendeu? Cada tipo de indústria tem a sua legislação, porque os processos são muito diferentes, né? A 275, ela fala somente de POPs para a indústria, então é uma legislação muito objetiva, ela não fala do processo de implantação de boas práticas como um todo, ela fala de POPs para a indústria, somente. Então não é a única legislação que você vai se basear, tá? E aí tem legislações do MAPA também, da Anvisa, então tem que pesquisar, dar uma estudada, tá? Depende aí do tipo de indústria, do tipo do alimento que é processado. Mais alguma dúvida, gente, que eu posso ajudar vocês? Então, para quem quer aprender sobre implantação de boas práticas, todo o passo a passo, conhecer as planilhas, o POP, o manual, os treinamentos, eu indico para vocês o livro, tá? Como fazer consultoria em serviços de alimentação. Vai ser sua ferramenta, vai ser o seu manual de consulta nos seus processos de consultoria, que tem todo o passo a passo, para você não se perder, para você não esquecer de nada, para você saber qual ferramenta usar, qual planilha usar, como estruturar a sua consultoria de implantação de boas práticas, tá bom? Mais alguma dúvida, gente, que eu posso ajudar vocês? Para quem já adquiriu o livro, nós já estamos aqui preparando a postagem dele, tá? Você vai receber um código de rastreio para acompanhar. Para quem pediu que o livro fosse autografado, já está sendo autografado, tá? Estou deixando uma dedicatória bem legal para vocês, tá bom? E é isso, gente. Se você tem interesse em se capacitar na área das boas práticas, esse é o material que eu recomendo para você, certo? Tem todo o passo a passo, como eu expliquei aqui, mas com toda a prática para você aplicar. Quem quiser saber do livro, me chama no direct, que eu passo todas as informações, e a gente se vê no nosso próximo meio-dia consultoria, na próxima terça-feira. Até lá! Tchau!